A engenhosidade dos golpistas chamou a atenção de Amanda. O boleto falso da conta de energia veio encaminhado por um e-mail que, segundo a engenheira, seria da própria Equatorial. O documento timbrado é praticamente idêntico ao original, exceto por um detalhe. O número do CNPJ, que aparece bem discreto no boleto. Me informaram na Equatorial que poderia estar acontecendo de ele estar sofrendo um hackeamento. E daí, aquele código do comprovante, o que você lê, o QR Code do PIX, não estava mandando para o CNPJ da Equatorial, e sim para um outro. A conta de luz no valor de R$ 235 foi paga pela inquilina do imóvel que Amanda tem na cidade de Caldas Novas. Meses depois, a energia foi cortada por falta de pagamento. E o golpe só foi descoberto quando Amanda procurou a ouvidoria da Equatorial. Ela optou por já pagar novamente e resolver o problema dela para conseguir trabalhar, do que correr atrás, né? Acaba que a gente faz isso. Nesta semana, a Polícia Civil prendeu um homem de 18 anos, suspeito de aplicar golpes em clientes da Saneago. O suspeito trabalhava para uma empresa terceirizada que presta serviços de cobrança para a Saneago. De acordo com a polícia, ele enviava de forma fraudulenta boletos para a quitação de débitos de conta de água dos consumidores. Só que o pagamento era desviado para a conta de uma outra empresa privada. E dessa forma, causava prejuízo tanto para a Saneago quanto para os consumidores. Todos esses dados das pessoas, ele conseguia manipular, através de um aplicativo, ele conseguiu gerar uma conta que gerasse um QR Code. E aí, através do aplicativo do WhatsApp, ele conversava com essas vítimas, simulando como se fosse a própria Saneago, conversando com esse cliente. Os clientes perceberam que, apesar de pagar as contas em atraso, não tinham o fornecimento de água restabelecido. Eles então reclamaram na empresa de saneamento e foi aí que ela se deu conta de que poderia estar sendo alvo de golpes. E procurou a polícia para investigar o caso. As investigações continuam, até para ver se existiu alguém que pode ter passado essa informação para ele, sendo também algum funcionário, para a gente esclarecer isso aí, se tiver mais golpes, até esclarecer a sociedade. Em nota, a Equatorial ressalta que criminosos podem estar utilizando indevidamente a marca da distribuidora em ambientes falsos na internet. e enfatiza que todas as informações de acesso necessárias estão disponíveis no site oficial, equatorialenergia.com.br, local onde todos os dados estão protegidos e seguros. Na hora de pagar a conta de energia, o segredo para nunca cair em golpes é sempre que for fazer o pagamento, seja pelo código de barras, seja pelo PIX, conferir o beneficiário ou destinatário do pagamento, que deverá aparecer como Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A. Então, se você for fazer o pagamento e aparecer qualquer um nome de terceira ou de outra empresa, não realize o pagamento, porque pode ser um golpe.